Não temas Não temas Porque estou contigo Tu és o meu cego Eu sou o teu senhor Irei te ajudar Não temas Não tem mais o perigo Nas horas de angústia Estou ao teu lado Pra te amparar Quantas vezes Você já pensou Em deixar Sua cruz Esquecendo Que estou Ao teu lado Pra te ajudar E não lembra Que estava preso E te libertei Sofrendo Existe alguém Vem A te esperar Vem Não temas Porque estou contigo Perigo Tu és O meu cego Eu sou o teu senhor Irei te ajudar Não temas Não temas Não tem mais o perigo Nas horas Nas horas de angústia Estou A teu lado A te ampar Quantas vezes Você cocheou Em dois pensamentos Em dois pensamentos Esquecendo Do teu compromisso Da tua missão E não lembra E não lembra Das almas Que estão No mundo A sofrer Esperando Você Não endureça O teu coração Não temas Porque estou contigo Porque estou contigo Porque estou contigo Tu és o meu cego Eu sou o teu senhor E irei te ajudar Não temas Não temas Não temas Não tem mais o perigo Nas horas De angústia Estou A teu lado Pra te amparar De angústia Também De angústia De angústia Do teu amor